Ai, mamãozinho, eu tô aqui, sabe o cheio de ficar nesse castigo que o papai e a mamãe me botou? Cara, eu falei pra gente, não joga bola dentro de casa, você quebrou aquele vaso que eles gostavam. Cara, mas eu quebrei um vaso, a mamãe sempre fala que os bens materiais não valem nada, o que vale é a família e os sentimentos. E o primeiro, só de eu quebrar o vaso, ela me deixa de castigo. Ah, mas aquele vaso, ele é muito importante pro seu pai, porque ele ganhou com o The Rock quando eles fizeram uma missão no Egito. Ah, não, eu acho que aquele vaso que eu quebrei, na verdade, não é um vaso, é onde o papai guarda, a tia May, as cintas dela. Ah, a tia May, isso foi um pouco, por isso que ele ficou bravo e botou a gente de castigo. Por isso que saiu aquele pôr todo de dedo do vaso, eram as cintas do tio Ben. É, com cheiro de, como que eu posso falar, cheiro de morte. Sim. Tá, Sonic, vamos fugir dessa bosta, porque eu não aguento mais ficar aqui nessa casa. Papai, a mamãe deve estar dormindo ali no banheiro, vai lá ver. No banheiro? No banheiro no quarto. Tá bom, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vai, vai, vai. Eles estão dormindo. Que coxinha, que coxinha. Ai, meu Deus, vai, corre, corre. Aproveita que eles estão dormindo, vamos meter a fuga, vamos. Vamos pegar o carro do papai. Mas eu acho que isso é um pouco errado, viu? A errada é ele, me prendessa por causa de um vaso. Ai, meu Deus, mas era um simples vaso, era da tia May e do tio Ben. Pronto, bebê, tô aqui. Uhul, maravilhoso. Ai, meu Deus, deixa eu entrar, deixa eu encerrar. Agora é o rei do camarote. Viva, vambora, Nightclub, rapaz. Mas, uhul, os bebês vão dominar o mundo e fazer um monte de bagunça, pessoal. De verdade, cantou, viu? Pernou, apagando a mensagem, minha. Uhul, galera, olha só que loucura. Os bebês deram a louca e fugiram completamente do castigo deles na casa do Homem-Aranha. E agora eles vão fazer várias bagunças pela cidade e eu tô com o pressentimento de que isso vai dar muito ruim. Se você tá curioso pra assistir esse vídeo, vai deixando seu joinha aí embaixo. Se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos todos os dias. Vídeos super legais e muito divertidos e eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir. Então agora bora acompanhar essa aventura até o final. Bora checar no vídeo até o final pra ver como que vai se desenrolar essa história e como que esses bebês vão acabar morrendo. Vamos ver isso agora. Uhul, tamo chegando, bebê. Irra, chegamos na cidade grande já, né, bebê? Ah, beleza. Você tem que viajar quando você pula. Olha, eu quebrei uma lenha móvel, ô, Sony. Meu Deus, o que o seu papai vai falar que você quebreu a lenha móvel? Eu me tolhei isso aqui. Vamos fazer besteira. Isso é um assalto, todo mundo vai pro alto. Vamos pro alto, vai pro alto. Quebra a câmera, quebra a câmera. Com as primeiras de segurança vão me invadir o cofre. Epa! Vamos aqui. Uhul, legal. Você passou aqui. Vamos fazer aqui. Ramei dinheiro, ramei dinheiro. O alvo tá tocando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem um som efeccional de alvo. Agora, agora, agora. Aqui, aqui. Aí, passa o carro. Uau! Você explodiu o carro, seu louco. Você tá fazendo coisas erradas. Deixa eu ver se a minha arma é menos agressiva. Passa o carro. Meu Deus. Toma! Meu Deus! A gente tá quebrando tudo. Toma! É maluco! É maluco, rapaz. A minha alheia, eu acho que a polícia vai vir atrás da gente. O quê? É sério. Será? Olha o barulho. Olha o barulho de sirene. Sujou, sujou, sujou. Uau! 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 Meu Deus do céu, a minha alheia! Nossa, cara! Isso é irado, cara! Isso é muito... Ai, meu Deus, tá explodindo tudo! Uau! 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 É um helicópio, telúgio! Eu acho que o Alan é muito ablinado, brother! Ha-ha-ha! Ele? Mas ele tá sem tampa! Ah! Verdade! Droga! Corre, corre! Agora nós vamos dar um mega salto! Ai, dá um salto! Droga! Tem um necrópio! Ah! Ai, o carro atrapalhou o nosso mega salto! Ah! 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 Ai, meu Deus! A polícia, a polícia! Deixa eu dar um jeito neles! Aê, polícia! Toma! Meu deeeeeeus do céu! Quais bebê, amado! Quais bebê? Quais bebê? A gangue dos bebê? Vai dentro aí! Me deu paz e seu pedido! A gente tá ferrado! Toma aí! Com a polícia! Com a polícia! Com a polícia! Com o meu tio veio no meio do céu! Com o meu tio! Com o meu tio! Com o meu tio! Com o meu tio! Vambora! Aaaaaaah! Não! A visa guarda vai ser mulher! Ai, ai, ai! Bebê! Eu amei! Ai, eu tô com três estrelas! Eu também! Vem cá! Vamos meter fogo nesse estacionamento! Nessa construção! Vai, 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 vai! Vamos, vamos! Eu escalo parede! Pula, pula, pula! Aqui os bebê não vão vir não! Corre, corre bebê! Corre bebê! Antes que der ruim! Caraca menor! Que doideira é menor! Que doideira, hein? Que doideira! Nós somos bagunceiros! Fugimos de um castigo! Aê! Vamos subir no guindaste! Nem guindaste! Nem guindaste! Vai! Aqui é a melhor fogo que tem! A gente sobe aqui, pula de paraquedas e mete a fogo nos PM! Tá bom! Mas a gente tem que ter certeza que a gente sabe voar! De paraquedas? Isso! Porque de paraquedas! É só tu apertar o botão e ele vai abrir e tu sai voando, brother! Ai, tá bom! Eu nunca pulei de paraquedas nem azedeltas! Ah, porque tu é uma porcaria de um bebê fracassado! Ai, frango acerta seu pai! Por quê? Claro que meu papai não me ligue! Nada! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ah! O papai tá ligando! Eu vou recusar a chamada! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Meu Deus! Isso é errado! Você tem que aceitar a chamada do seu papai! Qual é o helicóptero ali? Qual é o helicóptero ali? Qual é o helicóptero? Qual é o helicóptero? Qual é o helicóptero? Qual é o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ai, tá cedo! Eu tô conseguindo subir aqui! Nossa, bebê! A gente tá no topo, velho! Nós estamos nos lugares mais altos! Ah! Uhuu! Ah! 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 Uhuu! Ai, caí! Vamos meter o helicóptero, brother! Você tá... Ah! Eu bati no poste! Cadê você? A gente não pode debater! Eu tô ficando sem vida! Eu vou acabar morrendo! Eu também! Eu tô ficando sem vida, viu? Pega esse carro da polícia! Vamos, vamos, vamos! Mete a fuga agora! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai! Acho que eu crachei, crachei! Caraca, menino! Tu tá me segurando na porta! Vambora! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Ah! Precuse que você tá pagando! Coitado! Eu sinto que algo ruim vai acontecer, bebê! Eu também! O que que tá acontecendo? Sei lá! Ah! Esse carro vai quebrar! Esse carro vai quebrar, amigo! Corre, corre! Acho que a gente mora! Ah! 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 Eu tô sangrando! Ah! 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 Eu morri! Eu morri! Uma péssima ideia! Ah! Ah! Chega aí, Ayrton! Ah! 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 Ai, não, meu filho, cadê? Eu botei ele de castigo, era pra ele estar aqui no... Aqui no closet Eles fugiram do castigo E roubaram o carro da polícia Roubaram o banco e meteram uma fuga Nós fomos obrigados a explodir o carro deles E eles acabaram por morrer Não, meus filhos Eu estou a caminho, senhor policial Não machuque eles Não dá pra machucar mais, eles já morreram Tchau, aranha Vamos, então Esses heróis acham que são invencíveis Bem feito Filho, 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 filho Filho, ai, filho Ai, meu Deus Eu estava morto Papai, eu estava te trolando A gente só se pediu de morto pra polícia ir embora Ai, seus pés Ah, filho Vocês vão estar de castigo por um ano e meio agora Vamos pra casa Ai, ai, essas crianças, viu Vou te contar, amor Doideira Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Foi muita loucura Os bebês ficaram loucos Fugiram do castigo E acabaram por fazer uma bagunça na cidade inteira E meteram a fuga dos policiais com a sua inteligência Eu espero que vocês tenham se divertido Dado alguma risada aí Beleza? Deixe seu joinha E se inscreve no canal Brick Games Pra acompanhar três vídeos todos os dias E também no Rio and I Games Que é o canal do Steve Que me ajuda aqui nos vídeos também Beleza? Tamo junto e até a próxima Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau